O presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi, recebeu o cônsul honorário da Grã-Bretanha em Campinas. Acompanhado de uma diplomata britânica, ele falou sobre o programa português em Campinas. O programa português forma membros da diplomacia da Grã-Bretanha na língua portuguesa. E Campinas é um desses polos de formação. A localização estratégica e a proximidade com centros de tecnologia facilitaram a vinda dos igleses que vêm aqui para estudar desde 2000. O presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, entregou uma medalha para a Pierre, coordenador do programa e também para a Chetna, diplomata e última aluna do programa português. Temos feito um trabalho muito bom com colaboração de toda a cidade, porque Campinas, sendo o centro que é, ele proporciona aos alunos contatos na Unicamp, na Prefeitura, na Câmara. E isso serve como uma preparação para esses alunos da vida profissional que eles vão exercer como diplomatas. Chetna passou quatro semanas por aqui estudando português e se adaptando à cultura local. Agora ela parte para a capital paulista, onde começa oficialmente no consulado britânico. Meu trabalho vai ser focado na economia e na política. Os impostos e a transparência são os focos do governo britânico. Também vamos incentivar o fluxo de negócios entre o Reino Unido e o Brasil. A diplomata aproveitou a visita para acompanhar uma reunião ordinária e conhecer um pouco mais como funciona a democracia brasileira. Quando falamos em aprender um com o outro, acredito que podemos explorar formas de atuar em conjunto pela democracia. Penso que posso usar minha experiência no Reino Unido e na Inglaterra, compartilhar isso para que a gente consiga se fortalecer. O vereador Paulo Búfalo, que organizou um encontro, acredita que o diálogo entre a Câmara e o consulado britânico contribui para estreitar a diplomacia e as relações sociais entre os dois países. E ainda acredita que o Brasil pode aprender com a forma de organização parlamentar inglesa. Esse exemplo, talvez, da instituição parlamentar britânica, eu acho que é um exemplo que pode delimitar e trazer um outro nível de respeito, inclusive, aos parlamentos brasileiros.